Agora presta atenção nesse caso. Uma mulher foi encontrada caída na área externa de um condomínio de Cariacica. A Suzy Faria vai falar com a gente desse caso porque existem duas versões para o que teria acontecido. Não é isso, Suzy? Uma situação aí complicada. Você já está trazendo essas informações para a gente. Esclarece essa ocorrência, por favor. Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigos do TN. Pois é, Jorge. Nós fomos até o local e ouvimos duas versões. Uma, a que a vítima contou para a polícia. A outra é aquilo que os vizinhos visualizaram durante a noite e madrugada. Tudo teria começado com a visualização já no pátio do condomínio de uma briga entre os dois, entre o homem e essa mulher que foi vítima. Só que ela disse para a polícia, aí já começa a contradição, que ela foi até o apartamento deste homem, cobrar uma dívida no valor de 500 reais. Os dois brigaram e o homem jogou ela pela janela. Do terceiro andar. Pois é. Só que os vizinhos disseram que, na verdade, ela pulou do terceiro andar. Qual teria sido o motivo? Ela teria sido trancada dentro do apartamento. É claro que tudo isso vai ser investigado para que a polícia descubra de verdade o que aconteceu. Foi um crime ou foi uma queda? Eu estive lá e agora vou detalhar para vocês o que nós encontramos no local. Vamos acompanhar. Ou melhor, daqui a pouco a gente vai acompanhar isso. E para dizer, Jorge, outra coisa que eu acabei de descobrir há pouco. Quando nós saímos do local, que nós visualizamos lá de onde a mulher caiu e tudo mais, ficamos sabendo que o cara que fez isso, bem, ele chegou a aparecer lá no apartamento por alguns segundos. Não quis dar as caras para que ninguém visse ele. Assim que nós deixamos o local, fomos informados que ele desceu do apartamento, quis saber como é que estava o estado de saúde da vítima, que tem 37 anos de idade, e foi convidado pelo pessoal que vende drogas lá dentro do condomínio a se retirar, a sair do local. Foi visto com uma bolsinha na mão, pegando um ônibus e, ó, dando linha do local. E como eu disse, daqui a pouco a gente vai trazer com mais detalhes tudo isso, para que vocês entendam melhor o que aconteceu durante a noite e madrugada lá em Padre Gabriel, Cariacica. Jorge? Pois é, imagem impressionante. Isso aí precisa ser esclarecido, então está combinado, Suzy. Daqui a pouquinho você volta com mais detalhes. Bem, agora sim, esse caso misterioso que aconteceu lá em Cariacica. Olha, uma mulher, ela foi encontrada caída com fratura exposta na área externa desse condomínio. A turma foi rodar lá dentro do prédio e aí, de repente, ué, o que essa mulher está fazendo aqui? A mulher caiu, o caso veio à tona, virou caso de polícia e aí está todo mundo se perguntando. Ela teria caído do terceiro andar do prédio? Não se sabe ainda se ela foi jogada ou se ela estava tentando fugir ou se ela pulou de lá. Ninguém sabe ainda o que é que aconteceu. Mas a nossa delegada, a nossa Suzy Faria, vai explicar para a gente essa treta. Ô Suzy, está todo mundo querendo saber. Ela se jogou? Ela foi jogada? E quem que é aquele cara que quase mete a cara na janela e depois sai pianinho, hein? Conta tudo! Bem, vamos começar pelo fim da sua pergunta. Esse cara que aparece e desaparece bem rapidamente seria o suspeito envolvido nessa trama, que teria começado ontem à noite, no domingo à noite. Se ela foi jogada ou não, agora você me pegou. Só as investigações vão poder esclarecer. Por quê? Vizinhos dizem que ela se jogou. Ela conta para a polícia que foi jogada. O que se sabe com certeza é que hoje pela manhã, depois que traficantes viram a movimentação da imprensa ali no local e ficaram sabendo o que aconteceu, porque essa mulher foi encontrada por vizinhos que ouviram a confusão lá no chão com fratura exposta, eles chamaram esse homem e o colocaram para fora do condomínio. Pediram para que ele saísse, realmente, pediram. Poró, aqui você não fica mais, é melhor você ir embora daqui. E ele pegou a mochilinha, foi visto saindo com uma bolsa do condomínio e ainda entrando no ônibus e tomando destino ignorado. É claro que agora as investigações vão poder saber certinho o que aconteceu. Ela ficou presa dentro do apartamento e, para não sofrer abuso, teria pulado? Ou ele, realmente, assim que foi cobrado, de uma dívida de 500 reais a jogou pelo terceiro andar da janela? Tudo isso aconteceu por volta de 3 horas da madrugada. E quando a matéria estiver no ar, que a gente vai assistir agora com um pouco mais de detalhe, observem em um dos vidros da janela uma pichação em branco. Eu comecei a ler tentando entender da posição que eu estava e quase que li ali, assim, ó, parece que está escrito Homem nenhum bate em mim. A gente gostaria de ter entrado no apartamento para poder tirar isso a limpo, né? Mas observem esses detalhes na matéria, na reportagem, que vocês vão acompanhar a partir de agora. O fato aconteceu no bloco 11 deste condomínio que fica em Padre Gabriel Cariacica. Foi no terceiro andar, nesse aí, onde tem um lençol pendurado e o vidro da janela pichado. De acordo com os vizinhos, a briga entre o homem que não se sabe a idade e a mulher de 37 anos teria começado desde as 7 horas de domingo. Durante toda a noite, houve reclamação de confusão, gritos e ameaças. Além dos vizinhos terem ouvido a mulher, ora, gritando por socorro, ora, ameaçando matar o homem. A suspeita é que ela tenha sido trancada dentro do apartamento por ele. A situação varou à madrugada, até que por volta das 3 horas, a mulher foi encontrada caída aqui, do lado de fora, e o lençol estava pendurado na área de serviço. Tinha fratura exposta. Moradores chamaram a polícia e o SAMU para socorrê-la. O homem que estaria envolvido no fato não foi encontrado. Para explicar de fato o que aconteceu, só mesmo as investigações. Isso porque há duas versões para este fato. A primeira contada pelos vizinhos, de que a mulher ficou trancada lá dentro do apartamento e, para sair, acabou usando aquele lençol e se jogando de lá do terceiro andar. A segunda versão foi contada pela própria vítima. Ela contou que o homem que estava nesse apartamento devia 500 reais para ela. Quando veio cobrar, os dois acabaram discutindo, brigando, e ele a jogou lá de cima do terceiro andar. A DHPP esteve aqui pela manhã, mas a porta estava fechada e, segundo os vizinhos, nem os policiais civis, como os militares, puderam entrar. Mas quando chegamos, eis que o suspeito das agressões apareceu. De relance e rápido. Mal dá para ver. Foi ali na área de serviço. Mais uma vez ele se esquiva e some dentro do apartamento, sem querer conversar com a gente. A mulher, socorrida pelo SAMU, foi encaminhada para o hospital de urgência e emergência em Vitória. Douglas, ainda não temos informação sobre o estado de saúde dela, mas soubemos que nessa queda, ou no fato dela ter sido jogada, acabou fraturando uma das pernas. O lençol teria sido usado como apoio para que ela tentasse descer em uma das versões. Na outra, não. Seria que ela tentou se agarrar quando essa pessoa aí, que está sendo investigada pela polícia, a jogou do terceiro andar. Vamos esperar para ver o rumo das investigações, já que são duas versões antagônicas aí. E existem outras informações também sobre esse caso, que não vale a pena citar aqui agora, porque pode ser mera especulação. Mas vamos, então, acompanhar as investigações. É, cabe à polícia agora investigar e a gente vai acompanhar, né, o que realmente aconteceu diante dessa história aí. Obrigado, viu, Suzy, minha querida, trazendo a todo momento as informações ao vivo para a gente, junto com as nossas equipes. Obrigado. Obrigado.